Música Achaem do Ana Sem Freio, convidou você de novo para vir aqui e me ver fazer fotos Que eu sei que vocês gostam desses vlogs Então vai aproveitando e dá logo o seu like E aquela pergunta básica Você já se inscreveu? Ah, bonitinho, mamãe gosta sim Ainda bem que você já se inscreveu Tem chamado muitos amigos para ver as coisas que a Luca está dizendo? É bom esse encontrinho, né? Várias pessoas me dizem que sentam e assistem vários de uma vez só. Que nem toda segunda e quarta e sexta você não consegue assistir. Hoje eu vou fazer fotos de moça. A gente escolheu uma mãozinha de noivo, uma maquiagem toda leve, um cabelinho todo boa menina. A gente vai falar sobre beleza. Cuidados com o corpinho. Que eu também sei que interessa pra vocês. Sabe, de uma vez, um amigo meu, eu tinha... Nunca vou esquecer. Eu morava em São Bernardo do Campo. Ele falou, Ana, o que é isso que você passou na boca? Eu falei, é brilho. Na época não tinha gloss, se chamava brilho. Você é de época, amor. Eu falei, nossa, que bonito. Deu um tempo, ele falou, você sabe que boca aqui brilha? Dá vontade de beijar. Falei, meu Deus, você tá me encantando? Ele falou, não, sua louca, só tô te falando. Você vai ver o que vai acontecer quando você chegar na festa agora. Deu certo. Nunca mais esqueci. Boca que brilha, dá vontade de beijar. Ai, gente, correria, né? Muita coisa pra fazer no mesmo dia. Eu ainda hoje vou pra São Paulo. Tem o lançamento de um evento que meu marido é sócio. Olha isso, né? O outro tá lá trabalhando, eu tenho que dar conta de tudo. Hoje eu tô aqui fazendo fotos pra um spa, onde, ó, cuido o meu corpinho. Tem 20 anos que eu moro no Rio de Janeiro. Desde que eu vim pro Rio, eu sempre uso o mesmo salão. Porque era perto de casa, tinha muita, muita quantidade de manicure, pedicure, pessoas pra fazer escova, não sei o quê. Então era uma coisa que eu sempre chegava e era atendida com praticidade. E desde então eu só uso o mesmo salão, porque eu sou dessa. Sabe o negócio de bairrista? De ir no mesmo restaurante e sempre gostar de comer a mesma comida? De gostar de ir no mesmo lugar pra fazer a unha? Demorar anos pra conseguir trocar a cor do esmalte? Essa sou eu. Daí eu sou fã do Werner, só tem 20 anos. Só que aconteceu, eu saí do Leblon e vim pra Barra. Mas aqui também tem. Você é daquela que também faz qualquer negócio pra acabar com a celulite com o seu vôo? Eu sou dessa. Eu faço tratamentos estéticos desde os meus 15 anos, que eu comecei a trabalhar como modelo aos 14. Até na cânfora, em fachada e entrar no forno eu já fui. Gente, você lembra do forno, gente? Aquela coisa que a mãe da gente fazia, que a avó da gente fazia. Eu tava um plástico na barriga, um negócio de parafina. Fiz um tudo. Agora, graças a Deus, existe a tecnologia. Milhões de aparelhos que ajudam na flacidez, na quebra do não sei o que, da adiposidade. Porque a celulite é a banha dura com uma poça de água ali, cês sabem, né? Então a gente vai fazendo. O bom é que surte efeito. Mas o ruim é que se você parar, para. Então não adianta achar que é milagre. É dieta, exercício e tratamento estético. Ao fim da celulite. Já. Já. Tchau. Tchau. Ah, mas não, meu amor, eu ainda tenho que fazer 350 coisas no meu dia. Mas eu queria saber se você gostou do nosso vlog. É, dá trabalho cuidar do corpinho. Pensa o quê? Eu corro, eu malho, eu sou mãe, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou aqui tentando acabar com esse monte de coisa que a gente não gosta. Por favor, dá logo seu like, compartilha o nosso vídeo e comenta se você quer que a gente faça outras coisas, se você quer que a gente fale sobre outros assuntos ou se você está gostando da nossa receita, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vlog.